E a gente volta com Dica Cultural. Começa hoje o Festour, o Festival Internacional de Turismo e Cultura de Ouro Preto. Durante três dias, Ouro Preto vai discutir como é possível fomentar o turismo na cidade histórica e no restante do estado. Ouro Preto, a primeira cidade brasileira a receber o título de Patrimônio Mundial. Localizada na Serra do Espinhaço, é conhecida pela arquitetura barroca. Atrai cerca de 500 mil turistas por ano. É pela importância cultural e econômica que foi escolhida para ser palco do Festour, Festival Internacional de Turismo e Cultura. O evento conta com a exposição de produtos, serviços, roteiros turísticos e muita gastronomia. Ambiente que vai incentivar a troca de conhecimentos dos setores que fazem parte do turismo mineiro. O maior objetivo do Festour é de gerar melhor conexão do trade turístico mineiro, para aproximar principalmente os circuitos, as cidades, os profissionais que estão no eixo do turismo, criando força para que a gente possa, em um período mais próximo, ter um melhor resultado de negócios do turismo, de fomento do turismo aqui no estado de Minas. Marcos Cardoso é presidente do Circuito Montanhas e Fé. Entidade sem fins lucrativos que abriga 20 municípios da região da Zona da Mata, aqui de Minas Gerais, para organizar e desenvolver o turismo regional de forma sustentável. A nossa intenção, quando resolvemos fechar essa parceria lá atrás e nos tornarmos expositoras, adquirindo um espaço com o nosso stand aqui, é exatamente divulgar a nossa região turística, os nossos municípios, nossos produtos turísticos, e tem dado resultado. Minas Gerais possui 60% do patrimônio histórico do país, além de ter a melhor comida brasileira. Agora a ideia é levar toda essa riqueza para território internacional e ganhar a apreciação de turistas de todo o mundo. Trazer um tema de negócios, sabores, turismo, tradições, negócios, é pensar na economia criativa, é pensar que a cultura e o turismo são vetores, e muito fortemente nesse momento, em Minas Gerais, de desenvolvimento econômico, social, une as pessoas e faz com que Minas seja reconhecida para nós de Minas, com a nossa autoestima por termos lugares tão bonitos, para o Brasil e para o mundo, atraindo pessoas para estarem conosco, presenciando, vivenciando e experienciando a beleza que é ser Minas Gerais. Legenda Adriana Zanotto